Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho super bonitinho e informativo pra vocês que tem cães e querem conviver com crianças, né? Hoje tarde eu fui encontrar uma amiga minha que tem essa netinha muito fofinha, Carolzinha, e eu levei as meninas juntos. Carol adora cachorro, então foi uma oportunidade legal da gente trazer as meninas pro contexto dela de uma forma super organizada e bem estruturada, né? Então o que eu fiz aí? A Lucy tá sentada no banquinho junto com ela e a gente tá sentada aí tomando um café e conversando. O que vocês vão ver aí é o seguinte, é um comportamento super natural de criança. A criança fica curiosa, mas não necessariamente acha o cachorro, acha que o cachorro é o evento, né? Então a gente tá conversando e enquanto isso eu tô observando bastante a Lucy. Lucy não gosta muito de ficar em cima das coisas, né? Ela é um pouco insegura pra algumas coisas, então esse é um exercício legal pra ela. Então, vocês vão ver ela respirando assim, não tem nada a ver com a presença da criança por si só, é simplesmente o fato dela estar em cima de um banco, que não é uma coisa tão natural pra ela. Então eu aproveitei essa oportunidade pra direcionar ela nessa situação. Então, ela gosta muito de gente, ela gosta de estar perto das pessoas, mas isso também é um exercício de controle de impulso pra ela, mas ao mesmo tempo é uma forma dela vencer um pouco dessa insegurança dela de ficar em cima das coisas, né? Que ela não gosta. A Kika tá super tranquila aí no chão, Kika lida muito bem com esse tipo de situação, ela é muito segura. Já a Lucy já tem um pouquinho mais de insegurança, mas você vê, ela respeita muito o espaço da Carol. Isso é super importante pra todos os cachorros, né? Não tem o hábito de deixar elas chegarem e ficarem em cima de criança nunca. Eu acho que isso é o resultado legal. É poder sentar e tomar um café na presença delas e da criança junto, sabendo que elas não vão fazer nada de errado, não vão incomodar a criança, não vão ficar em cima nem nada. E até teve um momento que a Carol fez um pouquinho de carinho nela e tranquilo, sem problema nenhum, eu tô aí junto pra ver. Mas isso é quando os cachorros estão prontos pra esse tipo de situação. Então, eu acho que esse é um vídeo legal pra vocês verem o resultado de você trabalhar com o cachorro com menos interação, com menos empolgação. E aí é o que a gente conquista, né? É como é bacana ver esse tipo de interação. É o famoso existir entre cães e crianças. Eu acho que essa é a parte mais bonita da equação pra vocês verem aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Beijo grande, gente.